Salve pessoal, eu sou o Slack Jeff, você está no canal Slack Jeff E hoje a gente vai aprender a como alterar o PS1 aqui do Shell O que é o PS1 afinal? O PS1 quando você abre um terminal, ele vai exibir alguma informação para você No meu caso aqui no Slackware, ele exibe a versão do Shell E a gente pode exibir várias informações Cada distribuição trabalha um PS1 diferente, um Prompt Shell diferente E temos 4 números aqui, temos o PS1 Rapidamente aqui, PS1, PS2, PS3 e PS4 Os que a gente normalmente mais trabalha é o PS1 e o PS3 O PS3 vai trabalhar com o Loop Select, aí no Bash, acho que todo mundo já conhece para fazer menus E o PS1 vai trabalhar diretamente nessa linha aqui Então já me pediram, por exemplo, como eu deixo somente com o dólar E o dólar ele está indicando que é um usuário comum, é com ID 1000 ou maior que 1000 Então olha só que legal, eu vou dar um Export aqui para exportar uma variável E é a variável, essa variável de ambiente aqui, PS1 E eu vou pôr aqui, aspas simples, e vou pôr aqui um dólar simplesmente com espaço É bom também a gente escapar esses caracteres Então eu uso uma barra invertida para escapar esse caractere E olha só como vai ficar o meu PS1 agora, ele vai ficar alterado dessa forma Então hoje nesse vídeo a gente já viu como alterar Mas eu quero te ensinar umas maneiras diferentes para a gente trabalhar com a espécie 1 Então vamos lá de volta no Export aqui Vamos apagar todo o conteúdo, eu posso pôr aspas duplas também Eu vou pôr, por exemplo, alguma coisa aqui O barra U, galera, o escape, que é a barra invertida U Que o U aqui é um caractere A gente vai indicar o nome do usuário que está logado no sistema No corrente aqui, no shell corrente Olha lá que legal, slack de F Então eu posso ir alterando dessa forma Barra U, por exemplo, para user Arroba aqui é só para indicar qual é a máquina Normalmente isso trabalha dessa forma Eu vou pôr aqui o H Então barra invertida H Vou dar um espaço aqui para ficar legal E olha lá, então ficou meu usuário Arroba o hostname O hostname aqui da minha máquina No caso é Darkstar Para ser reconhecido na rede Eu posso também, galera Vou botar um traço aqui O traço aqui é só para É uma questão literal, um traço literal mesmo Eu vou só para indicar ali Eu quero saber onde e qual diretório estou Para saber isso eu posso usar a barra invertida W Vou dar um espaço aqui também para ficar bonito E olha lá, indicou um tiozinho Então a partir da hora que eu alterar o caminho Aqui, botar um barra ETC X11, por exemplo Ele vai alterando aqui para mim Então eu posso trabalhar dessa forma Esse cara aqui, esse barra W aqui Ele vai me poupar alguns PWD Para saber onde eu estou, por exemplo Estou ETC, estou barra boot Ele vai me poupar alguns PWDs Então é interessante a gente usar essa barra W E temos também, claro, o nosso caractere aqui Para indicar Por exemplo, posso botar mais um traço aqui O dólar, que é para indicar que eu estou logado como usuário comum Então eu vou trabalhando dessa forma aqui Então a gente pode alterar o PS1 bem sossegado Eu tenho alguns sites aqui, meus amigos O site vai estar aí na descrição Dá uma olhada depois Que é o bashgenerator.com Então eu consigo criar essa ripinha ali Que a gente criou aqui na PS1 Aqui Eu consigo criar tudo no Arrasta Bem interessante Então, por exemplo, vamos começar com o Username Username Eu posso clicar aqui Opa Aqui Volta para cá Eu posso clicar em cima do Username Eu posso trocar o Foreground Que é a cor do texto e o Background Então supondo que eu quero em vermelho aqui O nome do meu usuário Clicar em Background Eu quero ele em... Uma cor bem estranha aqui Amarelo Pronto, amarelo Eu quero em Bold aqui Então ele já ficou em Bold Beleza? Beleza O Username Que é o nome do meu usuário Eu vou pôr um caractere literal aqui Um arroba Que é normalmente utilizado Arrastei Então eu tenho aqui Hostname Short Que ele é menor, encurtado E o Full Então eu vou botar arroba Full Perceba que aqui do lado Ele está já mostrando Um preview de como está ficando Tá bom? Se eu não quiser eu descartar Eu posso arrastar para cá Posso botar o Short também Vou clicar aqui também O Foreground Eu vou botar também Em vermelho Vou botar um vermelhão diferente E aqui agora em verde Outra cor Verde Limão Com a mais feia Bold aqui também Tá? Vou arrastar para cá Vou botar um traço Por exemplo Normalmente se usa com colchetes Né? E a gente pode pôr aqui O diretório Que aqui estamos Director BaseName O BaseName ele vai cortar E vai ficar só a base Né? Isso não é interessante A gente quer O nome total aqui Né? Deixa eu ver onde está aqui O Director Tá? Então o Director aqui E eu fecho com o meu colchetes Aqui também Tá? Aqui eu também posso trocar a cor Posso botar um rosa Sei lá Um rosão Pronto Background rosa Tá? Vou botar em bold também E eu posso finalizar agora Com traço E um caractere literal Para indicar que eu estou Com o usuário comum Por exemplo Então deu essa ripa aqui Então deu essa ripa aqui ó Peguei essa ripa aqui Copiei Tá? Fui para o terminal E se eu colar aqui dentro Agora ele já está com o PS1 certinho Olha lá Está tudo colorido Com a mais feia né? Mas é interessante Eu gosto de umas cores Muito loucas Eu posso deixar dessa maneira E eu posso ir incrementando Tá? Um outro cara aqui também é O scripting.github.io Que é o site Barra Bash Prompt Generator Vai estar aí embaixo também Tá? Aqui a gente pode ir clicando E ir fazendo ali O nosso PS1 Da forma que a gente quiser Ele tem mais opções aqui Mas eu uso normalmente Esse cara aqui Eu gosto bastante Inclusive a gente pode trabalhar Com o git aqui também O branch do git O dia Status de saída Também é legal Ele vai pegar o status de saída Do último comando E a gente consegue trabalhar Dessa forma Tá? Conseguimos inserir uma nova linha Por exemplo Quebrei a linha E eu quero botar o As status aqui De um comando Por exemplo Vou botar pra cá Assim Vou arrastar antes E com o As status Vamos ver como ficou? Vamos lá Beleza Agora Ele tá lá Tá vendo que tá o As status aqui? Se eu dar um comando aqui Ele vai dar o 137 Dei o 127 Na verdade O comando not found É um comando não encontrado Então eu vou ter esse último status de saída É... Vou botar um outro aqui Ele vai ter um status de saída 2 Então consigo trabalhar dessa forma também Claro que ficou estranho pra caramba Posso botar antes aqui Sem uma nova linha E aí ó Posso botar mais status aqui pra cima Antes do username Tá vendo? E a gente apaga E a gente tira E a gente bota um espaço aqui Pronto Aí vai ficar melhor agora Pra cá Vamos botar pra cá assim E ó Agora ficou melhor Né? O status de saída nem pegou lá Ele não trouxe Pra deixar essas questões permanentes Galera Na verdade ele não pegou aqui Deixa eu ver o status aqui Vamos deixar permanente dessa forma Ó Vou copiar aqui Tá? E a gente tem um documento É de configuração Se você está usando o bash É o bash RC Se for o zsh Eu acho que é o zsh RC Aí você tem que ver qual terminal você tá... Qual shell você tá utilizando no momento Tá? Eu tô utilizando o bash aqui Então no meu caso É o bash RC Então a gente vai abrir um documento Se você não ter esse documento no seu home Você vai criar, tá? Eu vou entrar aqui de volta no home do meu usuário Né? Ó Já tá indicando aqui o tiozinho E aqui também Vou criar então esse documento Ponto É... Abrir com nano Pode ser com vim Com vim Enfim É... Vou abrir o documento Bash.rc Ponto bash RC Perdão Abrir, ó Eu já tenho um aqui E eu vou colar esse código aqui dentro Tá? Lembrando que esse bash RC Esse documento Ele está só pro meu usuário Slack Jeff Vou pra root também Eu tenho que alterar Tá? Beleza Se eu agora sair e abrir Ó Eu já vou estar Permanentemente Trabalhando dessa forma Se eu logar como root agora Ele vai estar diferente Tá? Aí eu posso alterar Essa PS1 Eu posso alterar a cor Por exemplo Né? Ao invés de username Aqui que ele vai aparecer root Lá, lá, lá Eu posso tirar Descartar isso aqui Descartar o hostname O arroba Só mostrar o diretório É... E o cara que eu estou aqui Tá? Logado no presente momento Ó Alterei aqui Vou criar no meu root aqui Um ponto Bash RC Tá? Ó Joguei lá pra dentro Posso carregar ele aqui Na verdade Ó Com ponto Bash RC Pronto Carregou Tá? Agora eu sei que eu estou Como root logado Tá bom? Eu posso ir trabalhando Dessa forma aí Né? Posso ir trabalhando Dessa forma Sossegado Vamos alterar aqui Ó Vamos tirar esse traço daqui Vou botar só o diretório Isso convém mais Ó Pô Não arrasta e solta Mais fácil que isso Meu Deus do céu Vou carregar ele de volta Aqui ó Pronto Agora eu estou Logado E permanente Tô com o meu usuário aqui Loguei como root Ele já alterou Não alterou Não puxou Tá? Ponto Bash RC Tá certo Ele não sei porque Ele não puxou Ah porque ele Por causa do traço Aqui ó Aí ó Por causa do traço O traço ele limpa Todas as variáveis Deixa tudo As variáveis de ambiente Path né Também Então ele faz uma limpeza E loga com Com o shell limpinho Tá? Por causa daquele traço lá Daí eu posso botar em outro lugar Que é o profile Por exemplo Pra carregar Entre outros lugares Ou o Bash Profile Lá em barra etc Eu posso carregar Dessa fora Essa é uma dica Pra vocês tá? Eu me pediram bastante E eu gosto De mostrar Algumas coisas Pra vocês Tá bom? E galera Não esqueçam Meus cursos Lecdf.com.br Tem cursos gravados Aqui ó Vai estar o link Na descrição Etapa o valor simbólico Aí eu deixei pra vocês Por enquanto tá? E os ao vírus Que vai começar O nosso Aprenda Linux Em 20 dias Onde você vai aprender Linux Uma Aprender muita coisa De terminar Vai aprender muita coisa Do mundo Linux em geral De interface gráfica também Ele tá também Num valor simbólico Ele vai começar Dia 24 de janeiro As inscrições Vão acabar Deixa eu ver aqui Dia 24 As inscrições Vão acabar Lá pela Pelo Domingo que vem Eu acho Tá? Domingo que vem A gente encerra As inscrições Tá bom? Então você tem tela Lá pra pegar Oração a todo mundo E espero que você gostou Do vídeo Fui!